Oi, gente! Que delícia a gente estar aqui mais uma vez. Eu sempre muito, muito, muito feliz de poder trazer alguma reflexão pra você, né? Quando a gente se identifica com o outro, a gente se inspira. Isso se torna uma motivação. Eu queria falar com você o seguinte. Muitas vezes a gente reclama das coisas que não dão certo pra gente. Muitas vezes a gente se vitimiza. E acaba até colocando a responsabilidade do que não deu certo no outro. Isso acontece com você? Agora, você já percebeu que quando as coisas não dão certo, na maioria das vezes, foi a escolha nossa? Foi você que escolheu isso? Pois é, é sobre isso que eu quero falar hoje. Você é responsável pelas suas escolhas. Inclusive, há de ser feliz. Todo mundo ouve o tempo todo essa frase. Você é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável pela sua felicidade ou infelicidade. E por aí vai. A questão é que muita gente, muitas vezes, continua fazendo as escolhas erradas. O que eu quero dizer com isso, gente? Vamos lá. Aos 17 anos, eu tinha uma vida de princesa. Fazia muita publicidade, fazia muita novela, pagava todas as minhas contas. Eu era reconhecida profissionalmente. Eu era uma menina absolutamente feliz. Uma vez eu dei uma entrevista, que inclusive o título da entrevista era A menina que não sonha, realiza tudo o que quer. Mas aos 17 anos, tudo mudou. O meu pai precisou mudar de cidade. E eu tinha duas opções. Ficar no Rio e continuar trabalhando. Ou ir pra Belo Horizonte, que era a cidade que meu pai estava indo, e abandonar a minha carreira. Naquele momento, eu estava namorando um cara que era bem ciumento. E ele disse assim pra mim. Se você fizer a novela, a gente vai terminar. Eu vou terminar com você. A gente era apaixonada, 17 aninhos. O que eu fiz? Optei por ir pra Belo Horizonte pra continuar o meu namoro. E abantonei a minha carreira. E essa escolha mudou completamente a minha vida. É lógico que o namoro acabou, gente. Ele terminou comigo por telefone. E a minha vida virou um vazio, porque eu perdi tudo que efetivamente me fazia feliz. A minha carreira, os meus amigos, o namorado, o Rio de Janeiro. Ali eu desenvolvi a bulimia. Por quê? Porque eu tentei suprir o vazio da minha vida com comida. Onde eu quero chegar? Eu não sei o momento que você está na sua vida. Não sei se você está verdadeiramente feliz. Não sei o que você tem feito por você. Se você está se cuidando. Ou se maltratando. Não sei se você está se priorizando nesse momento. Ou se você está colocando o outro em primeiro lugar. Como eu fiz aos 17 anos. Mas, gente, eu descobri a duras penas, nesse momento, que a vida é feita de escolhas. E que eu era responsável pela minha felicidade. Ou infelicidade. Uma escolha minha mudou completamente a história da minha vida. Eu me culpei. Eu sofri durante anos. Como é que você está hoje? Será que hoje você tem a oportunidade de tomar uma decisão que pode transformar a sua vida? Você tem que estar atenta. Se priorize. Veja quais são os seus desejos. O que efetivamente vai te fazer bem. O que efetivamente vai te realizar. E lembra, gente, uma escolha não é apenas uma escolha, tá? Uma escolha escreve a história da sua vida. Ao longo da vida, eu fiz escolhas erradas que me trouxeram muito sofrimento. A maturidade, as minhas dores, fizeram entender que sim, que eu era responsável por todo esse fracasso. Por todo o fundo do poço que eu já tinha me metido. Só eu. Mais ninguém. A gente precisa parar de responsabilizar o outro pelo que dá errado com a gente. A gente é responsável. Hoje eu tomo muito cuidado pra fazer as minhas escolhas. Porque as minhas escolhas definirão o meu futuro. E fica aqui a minha dica. Todo dia você tem a oportunidade de mudar a história da sua vida. Depende da escolha que você vai fazer. E aí? Aí eu te pergunto. Qual a escolha que você vai fazer hoje? A sua vida. Ela é só sua. É você que tem que fazer por ela. Espero que vocês tenham gostado dessa minha reflexão. Tamo junto e misturado. Vou te pedir pra escrever aqui pra mim o que você achou. O que você sente. Como você se sente. Você tá se priorizando? Escreve aqui pra mim. Sim, estou me priorizando. Ou não, Monique. Preciso me priorizar. Curte. Compartilha esse vídeo com quem você acha que tá precisando escutar isso. E, lógico, se inscreve no meu canal. É sempre tão bom pra mim. Eu fico tão feliz. Gente, obrigada. Faça por você. E aí? E aí?